Tanto amistade perdi, tanto conossi, tanto relação com minha presença e assofim Brota vai, brota, bein freita vai, freita, bein confiança se não te percebo Me derrote-me so, me derrote-me so, me derrote-me so Amistade é algo que eu vou no por, premira, está divida algo que eu vou no por Evita, botar minha virada contra minha mens, da que me está aí em problema Mas é a solução, onda de mim, estranho com ele, tá cambiando um dia pra outro Lugirando o tempo que me dedica na foto, mil lugar que cruz, passo nos vidas da outro Tenho que refresh, me espasso, me dia de novo, anto Vou pôr a usar mim, pra minha acção, não gusga-me Pero até final, me derrote-me so, em busca de êxito Tanto amistade perdi, tanto conossi, tanto relação com minha presença e assofim Brota vai, brota, bein freita vai, freita, bein confiança se não te percebo Me derrote-me so Me derrote-me so Me derrote-me so Yeah É situacion tayo no que bisa, sorry Asi me acon, ando blame me on me Tengo concentrado, fokus pa progresar No me bring a miso, comi soledad Misal o me queda miso, é style comita-pensa E problema, também no que tayo, ando é so problema Como se não te abastranho, me mesmo a hora quere Me regalava o meu vida, sim como bravo deve Me desigui lucha, sim porque me ajuda Pero me te queda, limpa minha ruta Ando cruza qual que está por logo, na putra e mostra Comi polo, gramiso, se me esterde-me so Tanto amistade perdi, tanto conossi, tanto relação com minha presença e assofim Brota vai, brota, bein freita vai, freita, bein confiança se não te percebo Me derrote-me so Me derrote-me so Me derrote-me so Um, 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 um. E aí